Deolane Bezerra venceu a ação que movia contra o Google, né, Fê? Pois é, olha só, a influenciadora, que influenciadora? Entrou na justiça pra desvincular o apelido Bafuda. Você sabe que você entrava no Google? Você entra no Google, você coloca assim, Bafuda, aparece a foto da Deolane Bezerra. O que você tem hoje, hein? Você tá tão um blazeiro, um pedidinho. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Coitada, coitada. Olha só, aí você coloca ali, Bafuda, aparece, tá medicado. É mau-álito? É mau-álito. Porque foi a Débora Albuquerque lá na Fazenda, que começou, quando eles foram discutir, ela falou, Ai, como você é Bafuda, e pegou, entendeu? Só que daí você chega pra Siri e fala, E aí, Siri? Aí a Siri, se você quiser falar, você tem que falar no microfone, tá? Ah, esqueci. Aí você pega e fala assim, olha, E aí, Siri? Bafuda. Aí, a Siri faz assim, Deolane Bezerra. Mentira! Verdade. Que horror. E olha, apesar de ter vencido a ação, a advogada entrou com um recurso chamado embargo de declaração. Nele, a influenciadora aponta uma suposta omissão do juiz Bruno Paes, que julgou o caso. O juiz decidiu que o Google não vincule automaticamente a imagem da ex-fazenda, né? Que o termo Bafuda, e deu cinco dias pra que a ferramenta faça a alteração. Alterar para o quê? É, pra tirar as fotos dela, tirar o nome dela, porque você coloca lá, Bafuda, você coloca... Se você colocar agora assim, olha, todo mundo pega seu celular agora. Deus me livre. Todo mundo, você inclusive tava nato, você coloca no Google assim, coloca assim, escreve agora, Bafuda. Você vai ver o que vai acontecer, vai um monte de Deolane Bezerra. Mas é por conta das notícias, da associação, é o algoritmo, não é o que a plataforma escolheu. O Google não tem nada com isso. Mas, no entanto, olha só, a justiça não estipulou qualquer luta diária pra caso a decisão não... Não tiraram ainda não, Deolane. Minha filha pode aí uma luta diária. Eu botei aqui. Bota o meu, Matias. E o que apareceu? Eu botei aqui, Bafuda, a primeira imagem que aparece é dela. Ai, meu Deus. É a primeira, por conta da notícia. Agora, Branca, brinca com a gente, Pavaná. Agora não vai... Até estou em lendo. Você não vai perder a crise de chutar de chupetão. Passou a noite, né? Vai sim, Guilherme, não se mistura, não. Você não consegue pegar o celular e escrever Bafuda. Não se mistura, não, que vai dar M. Bota o da titi aqui, bota. Usa a minha fonte de lera pra ver o que acontece. Mas isso é o algoritmo do Google. Eu já estou dando pra acessar o Google também. Mas agora se... Quanto a notícia sai associando... Você botou, Paulinho? Uma coisa com a outra, mais um algoritmo. E aí, gente, quer que eu não sei. Ela quer mudar a própria forma de funcionar o Google. Pareceu o quê, Paulo? Porque o Google funciona assim. Você tem notícia que está associando? Eu estou com medo. O Paulo botou meu nome. Não ri, Paulo. Google, processo em 321. E aí, olha. E aí é que a Deolane Bezerra entrou com um recurso. E a ex-fazenda solicitou também, pessoal, que o juiz corrija a decisão e acione uma multa diária para que o Google seja... Google. Seja obrigado a pagar, caso não desvincule a sua imagem até cinco dias. Outro processo para o Google. Ou você coloca Antônia Fontenelle no Google, aparece ou a irmã Mônica... Ah, então é a última notícia. Ou o Felipe Neto. Meu Deus, a associação assassina é essa? Ou quem mais que aparece? Felipe Neto. Ou Léo Dias. Olha, os três aparecem. Não, aí aparece o Render Sonoma. Se eu for reclamar com o Google de toda a notícia negativa que vinculou o meu nome, aí inviabiliza totalmente a plataforma. Turma, vocês estão... Meu, vocês hoje estão com a periquita de uma forma que eu nunca vi um negócio desse.